A Físcia Impossível para muitos se tornou realidade, os seus olhos agora contemplam algo espetacular. A nova era espetacular, espetacular, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindo à nova era espetacular em nome de Empresário Bad Boy. Betinho Promoções e André Liza Paixão apresentam o novo Mega Robson. Vamos começar aqui na sede do Benfica! O aniversário do nosso parceiro de Rolo Promoções, o nosso Robozon chegou para fazer muita onda, para botar muita pólvora na galera. Mais pólvora! Por eletrizante que está na hora de conversar, garoto! O comandante do robô mais lindo do século chegou! 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 Vai pra cima, meu DJ! Júnior Eletrizante! Eletrizante! E coloca pressão nesse hobby! Júnior Eletrizante! Júnior! 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 Toma, 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 toma Alomínia, produção Vai subindo esse robô, vai subindo esse robô Vai subindo, vai subindo, vai subindo Toma, toma, toma Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar O DJ tá na área, tá pouco, vai explodir O DJ tá na área Vai, DJ Bora explodir Os caminhões Explodiu 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 Toma, 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 toma Vamos começar, vamos começar Vai eletricente, foi na batida, foi na batida Batida não, batidão, 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 batidão O Luciano falou assim, veja Cara de brava, bomba, bomba, maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabusa Ela é do dada Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morrer na rua Voltou Voltou Mochila na escola, radinho na cintura Bones vim pra trás, soltação curta Bones vim pra trás, soltação curta Mochila na escola, radinho na cintura Bones vim pra trás, soltação... Tumba, tuba, tuba Tumba, tuba, tuba Tumba, tuba, tuba Toma, 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 toma E a galera do Flamengo tá aí comigo Só a galera do Beguão joga pra cima Bate na palma, bate na palma, bate na palma A galera do Beguão, a galera do Beguão, a galera do Beguão Quem acha que o Pai Sandu vai ganhar o Cuiabá, dá um grito, aê Só a galera do Papão joga pra cima, joga pra cima E a galera do Clube do Remo dá um grito 3, 2, 1, explode Vai agora Tuba, 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 tuba Vai na trisante, acelera Aí o Lourinho vai na mil e cem assim Explode o bagulho Vai puxando, vai puxando Vai puxar o seu cabelo, te dá bastante Toma, 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 toma Vem moleca doida, vem pegar tua tapinha Tapinha, tapinha, tapinha Tapira, 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 tapira Dá-lhe uma tapira, tapira, tapira Dá-lhe uma tapira Vai moleque doido Vai moleque doido Puxa lá nas canta, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçaram puta Soga, soca, 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 soca Vou te dar mais uma chance Estúdio tem Vai pra cima moleque O DJ tá na área, tá pouco, vai explodir Todos os canhões Explodiu Segurou Segurou Agora Explode o bagulho Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Empatia boa agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha aqui do hobby, elas me adora Vem de bora Vem de bora, vem de bora Que que hoje eu to que to Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força machucando esse piru Vem de bora Só na primeira vez Vem de bora 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 Toma 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 desculpa paz Fala DJ! Doente de amor Quem já sofreu de amor aí? Só quem já sofreu de amor? E quem não sofre mais de amor, joga pra cima aí Mas tem aquele amigo, aquela amiga que ainda sofre de amor Aponta pra ele, aponta pra ele Aponta pra ele E aponta pra ela aí E ele vai cantar assim pra ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul tá lá Só sofre de amor quem não conhece o bagulho doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor Vai eletrizante! Eu que sabotei, fuga a puta e essa piranha Eu, 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 eu Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bala fumaça Bala bala que bate a onda Você negueu, louco, tô chope todo o setor Bota essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda E as mulheres que dançam teras, joguem a pra cima Nunca gostei tanto do Goiás como gostei hoje, viu? Meu amigo Weber, o Tuburini tá comigo, fala bolachê Júnior 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 Meio Brasar e o Luceno Na casa da uísque No telão aí, Fagner Eu tô me tratando em você Tá aqui comigo Saúde agora eu quero ver você tecer Saúde agora eu quero ver você tecer Saúde agora eu quero ver você tecer entertainment Desce no batidão vai Desce no batidão vai Desce no batidão vai Fala Cássio Cássio do Rio do Poro Valoana E a mais bandida ao lado Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louco Joga, 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 gira meu robô Gira meu robô, gira meu robô Pro lado direito, gira meu robô Vai girando, vai Ao lado direito Muita gente bonita Pega a novinha e chama ela pra cá logo Chama, chama Chama, chama novinha pra cá Chama, chama novinha pra cá Bora ver peru All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, 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 hey 3, 2, 1 Toma, 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 toma Gira meu robô O robô vai te pegar O robô vai te pegar Olha, o robô vai te pegar O robô vai te pegar O robô vai te pegar Pega meu robô O robô vai te pegar Vai girando, vai girando O robô vai te pegar 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 Vai girando meu robô Que ele tá furioso Tá furioso Tá furioso Pega meu robô O robô vai te pegar O robô vai te pegar 3, 2, 1 Agora Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é linda, ela é linda, eu tô de rolê com a prostituta, vai te casar, vai te buscar. Vida a produção, mais pálvora, preparou, apontou, vai, 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 mais pálvora. Vida a produção, mais pálvora, preparou, apontou, vai, 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 vai. Deixa tudo no escurinho que a produção vai começar, quem tá com o celular aí? Acende o celular e começa a filmar e ora aí! Olha meu compadre, Rauke! Já tá comigo! Fala meu compadre! O disco vir e veio tá aqui ao lado! Tá ao lado direito! Entre o narizinho! Vesti tudo por você, mas você não me deu valor! Meu amigo Lourinho! Fala Lourinho! Não fosse nada! Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém! Me chamando de meu bem! Os olhos sem cheirão de lágrimas! E agora tô no peco sem medo! Fala Lourinho! O Natinho Lobato! Esse cara tem moral! Fala Natinho! Mas eu sei a quem sou! Ao lado direito! Medio poro, Cássio! Tudo poderia faltar essa! Você chorar me pedindo perdão! Pode chorar! Pode soparer! E nunca mais eu vou voltar pra você! E a Luana! Pode chorar! Pode sofrer! E nunca mais eu vou voltar pra você! Fala o rato! Eu chego aqui, meu filho! De me perder! É, 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 é! Tudo no combinadinho, né? Eu quero mandar um forte abraço! Meu parceiro, Encaro e Carneiro! Vendo o sangue de amor! Aqui comigo! O Emicínio, né? E agora tô no peco sem medo! A volta do Emicínio, Robô! Eu te entreguei a minha vida e você! Forte abraço, Emicínio! Eu te entreguei a minha vida e você! Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga! E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver! Você chorar me pedindo perdão! Pode chorar! Pode sofrer! E nunca mais eu vou voltar! Meu amigo Ratinho de Marituba! Pode chorar! E brasileiro Tiaguinho! Sofrer! Quero que comando o play-son! Fala, Tiaguinho! Não dá pra você! Pode chorar! Fala, Júnior Eletrizante! Tu toca muito firme! Tu toca muito firme! Fala, Júnior Eletrizante! Fala, Fá! Fala, Júnior Eletrizante! Tu toca muito firme! Tu toca muito firme! Tu toca muito firme! Mais pálvora! Que já quer bagulho doido! Ela não pode ver o DJ! Que já quer bagulho doido! Ela não pode ver o DJ! Que já quer bagulho doido! Ih, Ih, olha quem tá vindo aí! Olha quem tá vindo aí! Ele passou na multivarca, está usando o Kiki! Ele passou na multivarca, está usando o Kiki! Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão! Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão! A manhã do Lide vai invadir o play-son! E depois, partiu o Caribe e curtiu o hobby! Ali, a novinha não existe! É partito pra caralho! Ali, a novinha não existe! No telão do espetacular! Puntinho e buntinho marcas! É partito! Do meu parceiro, Ricardo e Carleiro! É partito pra caralho! Passei na King B! É partito pra caralho! Como é que o cara tá? Não existe! A camisa da King B e as novinha tão na fita Eu tô no Robson, só caçando periquita Só caçando periquita Só caçando periquita Eu tô no Robson, só caçando periquita Porra nenhuma, eu quero é putaria! DJ Zalé! O Dudão e o Cílio pressionando em Edson Patrícia Estrela da Rua, São José Tá aqui curtindo o hobby! Valeu, garoto! Explode o bagulho! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Porra nenhuma, eu quero é putaria! O meu amigo Alonforte! Vitura, galera, de Marituba Rodrigo Atrevido, o Vitor Show O Alessandro, o Mike, o Lúcio Sincero, galera da Pequena Atrevida Putaria! Olha o hino aí! Uma nova roupagem, segura! Dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! E produções O empresário Quiabo da Guagite também na F10 Deixa o nome da galera aqui no notebook Fala, japonês! O meu parceiro Fred Martins Fala, Fred! Eu quero me divertir Hoje eu vou postir o novo Mega Robinson Eu quero ficar com você O novo Mega Robinson Você vai se apaixonar O meu querido Passati É o show, meu amor Pra você É o show Tocadão No Pará Digital O empresário Flore tá comigo Eu vou se apaixonar É o Mega Robinson Depois que foi uma vez Tá com conta viciou Dizem que é outro mundo Caricolador Uma camada do maloque Deu papo nessa vida É pra nós Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Pra começar de noite E só terminar de ti Vai mochila! Tchau, 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 tchau Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Braz e toda a galera Do Chicago Mar Senta aqui com a gente Fala, meu DJ-san Depois que foi uma vez Com conta viciou Dizem que é outro mundo Até o marido largou Canta, Anny Ai, 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 amor Jô, meu letrizante Arrobaixo meus sentimentos Assim como esse cara Te tordejo O rei do Spallet Parado que sou Que tava te gravado em todos Forte abraço aqui do Júlio 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 Vai, DJ! E toda a minha família PlaySoon tá comigo Fale que esse cordeiro Fala, vai, DJ! O Guga tá mandando Passos naquilo crescendo Sempre com vira lenta 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 Ela viu o DJ Guga Ficou cheio de tensão Ela viu o DJ Namorada não Namorada não Tem coração que é Clama, tem qualquer mão Na rede de vida Namorada não Dá, né, DJ? Namorada não Namorada não E toda segunda Te roube no carinho Pensando que eu sou o quê? O quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Vai, meu filho Júnior Vai, Eletrizante! Pra você Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Agora fica toque Ei! E o que mandou você brincar? Pega, futece! Pega, futece! A partir de agora, dance-se. Cândide. Sempre de emoção. Ei! O robô vai te pegar! Então corre! Tem baixinho! Vamos dançar! Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de minado O novo Mega Hobby Sonzão O Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Pega tudo em chart, o Diego, dessa vez, não foi, Diego? E ela vem, sacoleja na rabana Frente do seu neném, que é botadona Fala, Netini Lobato! Também, só botadona, meu bem Só botadona, meu bem Vai, TJ! E ela vem, sacoleja na rabana Frente do seu neném, que é botadona Brava, isso eu vou te dar também Só botadona, meu bem Só botadona, meu bem E ela vem, sacoleja na rabana Frente do seu neném, que é botadona Brava, isso eu vou te dar também Só botadona, meu bem Só botadona, meu bem Como é que ela vem, como é que ela tá? Toda gostosa Toda delicinha Junto com as amigas Viver o Júnior, toque a Júnior Toda empinipinipinipinipinipinadinha Toda empinipinipinipinipinipinadinha Cabelo grandão, batendo na bundinha Toda, 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 toda empinadinha Toda, 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 toda empinadinha Toda, toda Já tá empinado até porque o copo dela já sabotaram Vocês sabiam disso? Sabotaram meu copo dele Me tacaram ali, eu não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Puxi lá nas costas, radinho na cintura Pô, nézinha pra trás E eu caçando puta Pô, nézinha pra trás E só caçando a chuca Pô, nézinha pra trás E só caçando a chuca Puxa lá nas costas Radinho na cintura Pô, nézinha pra trás E só caçando puta Soca, 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 soca Sando puta Soca, 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 soca Sando puta O moreno tatuado Com cara de bandido Nós é um perigo Que que ela gosta? Patricinha da zona sul Quer tudo se envolver comigo Vai, 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 vai Liberado pra imediatra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai sentando pra banhida Quer os amiguinhos que tá de Se não tiver potão dela Nem olha pra você Era de boa, agora eu tô de peça De merda, tô pegando várias delas E ela amareta demais Não me queria E agora Quer me dar pé e pegar Só porque eu tô de mal Piscar boneca Quando o soltão passa de melhora O aniversário do nosso grande parceiro Arivaldo Promoções Aqui na sede também fica sucesso Parabéns, Arivaldo Que o papai do céu continue lhe abençoando Viu, garoto? Gente, vou avisar que dia 7 de dezembro Tem a volta do Rob por aqui, viu? Bora se preparar É o Rob Acelera isso aí, meu filho Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Vamos dançar, minhas mulheres O ritmo do popô A lã da cabonagem Fala, lã Vai, eletrizante Rio Grave Rio Grave O Grave faz E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate o Grave Bate, bate E o Grave faz E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate O Dudu lá tá tocando e vai começar o combate O Gigi, o Gigi tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Bum, 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 bum Vai, acompanha o Grave Vai, acompanha o Grave Vai, acompanha o Grave O Grave faz E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate minha filha Bate minha filha E no tomo no espetacular Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o eletrizante e invadimos de Pelé E comemos varas e xeré Varas e xeré E comemos varas e xeré Varas e xeré O general Bolachão Quero só multa, viu? Cheguei A festinha vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Não nem era convidado Já levei o patrocínio quebrado Pia que era gente Tomou só, tapa na cara e saiu Tomou só, tapa na cara e saiu E o coleira quer Tomou só, tapa na cara Atenção, hein? Vim aí se eu te contar cena O pirulito sensação Minha dona da festa Aquele pirulito de neon Minha dona da festa E pra vender aqui é o lado esquerdo, viu? Comi, bebi, transei, não gastei não Vim pra disco que tu escutou E te proporção Transei, não gastei não E o melhor de tudo É dar rasteio uma pra casa Pirulito do neon Minha dona da festa 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 Vou ficar no escuro Vou me reconhecer só pelo pirulito Sentir som Dias 14 e 15 Estamos chegando Pra fazer Uma grande festa Lá no Maíra Jó Japoíra E mais um ano O nosso hobby Chega por lá Reparem Divino Espírito Santo Robozão tá cheguendo Prepara o açaí, viu? Escondidinho Ela falou que gosta No segredinho Dá-lhe meu hobby Só no, só no sapatinho Só no, 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 só no sapatinho Ninguém vê, ninguém atrapalha Ninguém sabe, ninguém estraga Ninguém vê, ninguém atrapalha Ninguém sabe, ninguém estraga Vai sentar sem ninguém ver Vai fuder sem ninguém saber Vai sentar sem ninguém ver Vai fuder sem ninguém saber E aí, cacete? É tudo no sigilo O que foi que deram pro netinho Que ele tá jogado na parede? No sigilo Tu já sabe como faz Se conta pra alguém Não te como mais A Maí A Luana Eu não te como mais Te conta pra alguém Não te como mais Te explanar Eu não te como mais Te conta pra alguém Não te como mais E o poro Poro põe na fita Aê DJ GG DJ Kuga Eles são pica Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Valor F10 Então chega F10 Como ela tá toda gostosa Como ela tá toda gostosa Toda siliconada Do jeito que o bonde gosta Toda siliconada Do jeito que o bonde gosta O meu grande parceiro Ulisse da Sacramento Fala Ulisse Ela tá na dezessete Com as suas amigas Tá tendo Esquica Qual vai Esquica Qual vai Entrar na pinta Qual vai Esquica Qual vai Entrar na pinta É o DJ Guga E o Pierre E os cara Tá pra negócio É o Guga E o Pierre E os cara Tá pra negócio Tu vai foder no céu Piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu Piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu Piranha Dentro do helicóptero DJ Guga É o piloto E o Pierre É o copiloto O Guga É o piloto E o Pierre É o copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Piranha Tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha Tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita Aproveita É o melhor momento da sua vida Odassa, xereca, eu te jogo aqui em cima Odassa, xereca Ricardo Carneiro E a Leandra da King B Eu te jogo aqui em cima Aí, Pierre, já fala pra essa filha da... A cunhada O mar tá lá embaixo Não tô brincando Não tô brincando Não tô brincando Se ficar de palhaçada Eu taco no oceano Não tô brincando Não tô brincando Se ficar de palhaçada DJ Júnior Eletrizante Mais que um DJ É um DJ Zom Bora preparar a galera pra dançar um pouquinho Daqui a pouquinho tem mais bagulho doido Quem sabe dançar perto agora, vai Banda Zero A loirão não chega O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria Vamos, Roche, vamos E além do meu corpo Meu coração Luciano, não me abandona, Luciano Eu tô louco por você Aumentando ainda mais A tentação Não lembra as nós, não Vou te marcar no Face É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou Meu general, buraxão Apaixonar Vai, Bertino Moriri Acabou aqui, a gente vai pro rock, viu, bicho Tô contigo hoje, ao lado Na manha Entregando pra mim Arriscando ainda Qualquer coisa E o que? E no telão do espetacular A loja que comanda o conceito de mulheres da terra firme Stephanie Lucas E da minha amiga Raiane Segura o meu telão Stephanie Lucas Eu não tenho Patrocínio fortíssimo Mas tenho da solidão Só pra explicar Problemas sem solução Vai deixar o prêmio pro DJ Tudo é loucura Tudo é paixão Sem bolsas do coração Manda 007 Manda 007 Vai, eletrizante Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Preciso de experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Rolou F10, tão cheio F10 Chorar não vou Nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou... Vamos nessa Entrar pra não sair Duvidas de mim Desejo seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Tomar e... Espetacular! Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me... Porra, Cássio! E aí, Poro! É nóis! Não tive professor Oh... Foi você, Ulisses Da Sagramenda Prova de amor Todo mundo aí! Oh... Prova de amor Banda 007 E diz o Lu, meu amor Banda 007 E aí, Dilma, tá? Tá no distrito Tá comigo, do Robert! Too many lovers Too many nights Face in the mirror E toda a galera do Playzoo com a gente Um forte abraço So far apart I'm so afraid without you As paniquetes do Playzoo A Gabi A Gilsis A Stephanie A Lomelri Feeling is lost I still believe that you cry for me We like survival without you Like a fool I was reading Like a fool E pra comandar o churro Like a fool I was standing alone in the rain Like a fool I'm... Bequina do Passat Like a fool Don't you lose your disro Mais pólvora And now I'm just... Hoje não, Edgar Sato Hoje não Hehe Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu O meu amigo Paulino GDS Tá comigo Tá comigo Aqui de Moroni Um fumaço O Miguel dos Loucos Puxou Peixe Aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração E às vezes digo Eu te amo Like a fool I'm just waiting Like a fool For you to come back Fool I'm standing on the ground Like a fool I'm just dreaming Like a fool Vem pra minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Foi tão bom Foi tão bom Foi ser amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei Viver Prefiro até a morte Sem você Patrão Passa o play No mairo Os seus DJs O Marvel Dudu Light Rafael Show Galera do PlaySong Aqui ao lado esquerdo É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Tenho em ti Tenho em minha vida Um amor que fará Com que eu nunca Enfisteça Que me faz viver Prendo minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir-te Tenho em tuas batidas Do teu coração E te peço Um beijo Cheio de amor Meu Deus Eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse existir Chega e canta No ouvido dela E olha essa aí Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber As minhas verdades Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor Por você Amiga Macério, Renan Forte abraço aqui do Júnior do telão Você não quer saber Menos, garoto Toma, 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 toma E pega a lourinha E pega a ruivinha E pega a moreninha e dança Tá aí, Naraújo Estética E emagrecedores no telão do espetáculo Se você quer Se você quer Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Masticou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Mas tu me espera Que tiver junto, viu Ai, voou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer O que bem quer Cara Foi pisa no Corinthians Hoje, viu, Léo Pra se falar de amor Tem que se amar Tem que baixar Eu já vivi o amor Bastante, né, Blanche E posso falar Ela vai vir Tudo que eu quero É me refazer Canta pra ela agora Canta, canta, canta Eu não me vejo mais Me entregando a outra alguém Você Feriu meus sentimentos Aí, mentiu Mentiu E o sol me não quer mais Você Feriu meus sentimentos Você DJ Alanturão DJ Wilson, pressão DJ Elison No bar, três estrando No final da rua Sou José Tá aqui com a gente Curtindo o rock Valeu, DJ Outro amor Outro amor O DJ Jefferson já tá preparado O cara é você, Jefferson E aí, Junior Tudo bacana, tudo beleza Hoje o adversário do Guarivaldo São promoções E bom sinal O povo invagiu Tudo pronto, Maninho? Vamos começar o espetáculo Bora, Junior Daqui a pouquinho Eu tenho você no palco, garoto É, pra cima Junior Eletrizante do Pará Bora, garoto Turma, turma Turma, turma Vai Chega a noite Meu bem, onde você está? Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará? Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Mano, que tá solteiro é tu, viu Deixa no claro aí, Fagner Mano, que tá solteiro é tu Esta é mais uma Fala, Dudu O homem mais solteiro de Marina Mas esta é o show do performar Entre os setoros e aniversário Entre os setoros e aniversário Prehistoric college truck At the city At the city At the city At the city Echoes and rock Dinosaur We all do in the monster match Most of the tactics Most of the more I'm only taking calls from I don't know where we're happening It all took place so quick But all I can do Is hand it to you And you need to trade Esta é mais uma produção Do estúdio Nexon Well, now my door was standing open Security was laid back and back It was only my heart That got it broken I must have had a pass That you made out of whack You played rubbery with his lips And I played the blues And twelve balls Down in Lovers Lane And you never let me get into this piece A twelve balls Hanging over my tree Don't let me know Don't let me know Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau!